Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje eu vou falar de 5 plantas, gente. Você que gosta de plantas pendentes igual essa daqui, fica nesse vídeo. É 5 plantas de fácil cultivo. Aquela que você não vai se preocupar, vai ter só sucesso e alegria cultivando uma dessas plantas. Mas antes do vídeo começar, chama a vinheta. Então, gente, tudo certo por aí? Se você é novo por aqui, vai correndo, se inscreve no canal, põe na opção todas aqui para a gente poder crescer mais essa família que está maravilhosamente. E hoje eu vou apresentar para vocês 5 plantinhas. De repente você não conhece uma delas ou tem dúvida, já fica aí. São plantas muito bonitas, de fácil cultivo. E a primeira planta, gente, é essa daqui. É uma coloméia, peixinho. É uma planta, mas muito bonita mesmo. Uma planta de fácil cultivo. É uma pendente. A tonalidade dela é um espetáculo. Na tonalidade dela, roxa. Põe umas florzinhas vermelhas. É só sucesso. Meia sombra, molha uma, duas vezes por semana. Pode correr para o abraço, que ela é bonita, viu? A segunda planta, gente, é essa velha conhecida nossa aqui, ó. A peperônia. Olha que planta bonita, pessoal. Fala sério. Não é um show essa planta? Olha, molha duas vezes por semana. Sombra nela, gente, que ela fica bonitona. Vamos para a terceira planta. Fica aí que a última planta você vai se surpreender como ela é bonita. Fica aí. Vamos para a terceira planta, pessoal. Eu estava vendo se eu falei certo. A terceira planta é essa daqui, ó, gente. Essa daqui é uma... Dinheiro em penca, mas muito bonita. Uma planta que traz felicidade, traz paz. E, ó, dinheiro, hein? Quem acredita, pode ter ela em casa, que vai trazer dinheiro para você aí. Bonita. Sombra. Aquela claridade bacana. Molha uma, duas vezes por semana, gente. Vou deixar ela aqui. A mais uma planta aqui, que é a quarta planta, gente. É a jiboia, pessoal. Eu gosto muito dessa planta. É uma tonalidade muito bonita. Essa daqui é uma variegata, gente, ó. Ela é branco com verde. Planta bonita. Essa é novinha, mas é uma pendente bonita. Ela está começando a descer aqui. Molha aí uma, duas vezes por semana também. E sombra nela, que ela gosta, viu? Chegou até aqui? Olha que planta bonita, pessoal. Essa daqui, gente. Falei para vocês que a última era a mais bonita de todas. Fala sério, gente. Essa é uma zeblina. É um espetáculo. Ela chama atenção por dentro das folhas dela, toda roxinha. E por fora, é essa cor aqui, gente. Valeu a pena esperar? Certo? Então, já sabe. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Todas essas plantas, gente. São pendentes, meia sombra, molha pouquíssimas vezes. Adubação uma vez a cada três meses. Tem dúvida? Deixa aqui nos comentários. Abraço a todos. Abraço ao meu amigo Lorde aí. Aquilo abraço. Um sucesso, meu amigo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.